De abril a junho deste ano, o número de pessoas desempregadas caiu no país. A taxa foi menor que a registrada no mesmo período do ano passado e também em relação aos primeiros três meses do ano. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a APNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de pessoas desocupadas de abril a junho de 2014 ficou em 6,8%, menor que os 7,1% registrados no primeiro trimestre do ano. Ainda de acordo com a APNAD Contínua, mais de 92 milhões de pessoas tinham uma ocupação no segundo trimestre. A pesquisa também traz dados sobre trabalho com carteira assinada. No segundo trimestre do ano, 78% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. A última APNAD também mostra que cresceu o percentual de trabalhadores domésticos com carteira assinada. Passou de 30,8% no segundo trimestre do ano passado para quase 32% no mesmo período deste ano. O IBGE considera a pessoa desocupada aquela que não tem trabalho, mas está em busca de emprego. Todos os detalhes da pesquisa estão no site do IBGE.